Olá, meu nome é Anice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 6 e 7 do livro Gisele, a amante do inquisidor. Quero agradecer também o carinho e a atenção que cada um de vocês deixa nos comentários para mim. Isso é muito gratificante e me incentiva a continuar fazendo o meu trabalho como eu sempre faço, com muito carinho e amor para vocês. Ok? E se você está chegando agora, gostou do canal, então deixe sua inscrição. Isso significa muito para mim, é realmente muito importante. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro ou clicando no botãozinho Valeu. Certo? Dados os recados, vamos para o capítulo 6. Em seu gabinete particular, Esteban ouvia as explicações de Dom Fernão, que não tivera ainda tempo de buscar a tal doação que Gisele pretendia fazer à igreja. Pois é, Monsenhor Navarro, ia se desculpando. Ainda não pude encontrar a senhorita Gisele. É que andei ocupado, muitos negócios a resolver. O senhor entende. E depois, tem a minha filha. Lucena está noiva e foi preciso ter uma conversa com o rapaz. Sabe como são os jovens, não é mesmo? Ramon de Toledo, um bom rapaz, embora um tanto quanto imaturo. Mas não se preocupe, voltarei hoje mesmo à taverna da senhorita Gisele e resolverei tudo. Esteban batia com os dedos na mesa e o fitava com um ar incrédulo. Dom Fernão mentia descaradamente, mas ele não diria nada. Era preciso dar-lhe bastante corda para que se enforcasse. Quando ele terminou de falar, Esteban, olhando diretamente em seus olhos, tornou-o em tom veladamente ameaçador. Dom Fernão Não quero que pense que o estou obrigando a abandonar suas obrigações para me prestar esse favor. Pensei no senhor para essa missão porque é meu amigo e sei que tem prazer em ajudar a Santa Madre Igreja, principalmente nas tarefas mais difíceis. Mas se não puder ir, deixe por minha conta. Arranjarei outra pessoa. Não, não, é claro que poderei ir. Como lhe disse, ainda hoje me desencubirei dessa missão. Naquela mesma noite, Dom Fernão voltou à taverna. Gisele estava dançando sobre a mesa, como sempre fazia, cercada de homens que a admiravam. Dom Fernão pretendia ser rápido. Escolheu uma mesa mais ao fundo e sentou-se, aguardando até que ela terminasse o seu número. Gisele o havia visto entrar, embora fingisse não ter visto nada. Terminou a dança e desceu da mesa, encaminhando-se diretamente para onde ele estava sentado, com uma caneca de vinho à frente. Boa noite, Dom Fernão. Cumprimentou-o com um sorriso sedutor. Pensei que não viesse mais. Fernão pigarreou o meio sem jeito e retrucou o encabulado. Perdoe-me, senhorita Gisele, mas é que nosso encontro passado foi um tanto quanto incomum. E, por isso, bem, esqueci a missão que me foi confiada. Com um sorriso maroto, ela se sentou ao lado dele, pedindo que lhe trouxessem uma caneca de vinho também. Apanhou-a e bebeu avidamente, estalando a língua no final. Excelente vinho meu, disse ela com entusiasmo. Não concorda, Dom Fernão? Sim, balbuciou ele. Muito bom, realmente. É francês. Excelente safra. Doce, puro, aromático. Uma beleza. Senhorita Gisele, perdoe-me, mas não foi para falar de vinho que vim aqui. Ela colocou a caneca sobre a mesa, passou a língua nos lábios e tornou com suavidade. Não, foi para falar de sua missão. Contudo, o que o impede de saborear um bom vinho? Nada me impede, mas é que não posso me demorar. Minha família me aguarda. Ah, a família. Essa nobre instituição criada por Deus. Havia tanta ironia em sua voz que Fernão se assustou. Por que ela estava falando daquele jeito? Precisava logo apanhar o dinheiro e sair dali. Tentando ignorar o seu sarcasmo, replicou. Perdão novamente, senhorita. Pensei que tivéssemos dispensado essas formalidades. Já não somos íntimos? Sem que ele tivesse tempo de responder, ela se levantou de onde estava e se abaixou perto dele, deixando os seios na altura de seu rosto. Na mesma hora, Fernão começou a sentir que a excitação o dominava. Ela se abaixou ainda mais e tocou sua orelha com os lábios, soprando com voz doce e suave. Por que não vamos à minha casa cumprir a sua missão? Ao sentir o hálito quente de Gisele em seu ouvido, Fernão teve um arrepio de prazer. O peito da moça subia e descia, acompanhando a respiração que ela, propositalmente, tornara ofegante, o que foi instigando-o ainda mais. Ainda assim, ele tentava resistir. Eu... não posso. Gostaria, mas preciso apanhar o dinheiro. Sem lhe dar tempo de concluir, Gisele tapou a sua boca com um beijo, e ele foi se levantando vagarosamente, apertando seu corpo contra o dela. Em seguida, saíram pela porta dos fundos e tomaram a carruagem, indo direto para sua casa. Amaram-se a noite toda. Gisele já estava cansada, mas ele parecia tomado de uma disposição fora do comum. Mesmo assim, não o rejeitou. Quanto mais ele se prendesse a ela, mais cedo alcançaria seu objetivo. Depois que ele se saciou, recostou a cabeça sobre seu colo e pareceu adormecer. Gisele esperou alguns minutos e, acariciando seus cabelos, começou a indagar. Fernão? Hum? Está dormindo? Não. Ela deixou escapar um suspiro de prazer e acrescentou com voz estudamente carinhosa. Há pouco, falou em família. Você é casado? Ele se impertigou na cama e fitou-a espantado. Por que a pergunta? Por nada. Gosto de conhecer os homens com quem me relaciono. Perdoe-me, Gisele, mas não creio que nos relacionemos. Você é uma mulher muito bonita e sensual, mas não pretendo tornar a vê-la. Não? Por quê? Por que... Por que não? Como disse, tenho a minha família e não posso me afastar dela. Então você é casado. O que há? Por acaso sou o único homem em sua vida? Não. Mas é que gostei de você. Ao contrário dos outros. É gentil, carinhoso, educado. A maioria dos homens que conheço é arrogante e grosseiro. Sentindo o peito inflado de orgulho, Fernão retrucou. Sou um cavalheiro. Jamais trataria mal uma mulher. Eu sei. E foi por isso que me interessei por você. Hoje, quando vi entrar na taverna, senti uma enorme alegria. Gosto de você e ficaria feliz se nos víssemos mais vezes. Fernão estava confuso. Gostava de Gisele, mas amava Blanca. Gisele era uma rameira. Ao passo que Blanca era uma mulher pura e virtuosa. Aquela que escolhera para ocupar o lugar de sua falecida esposa. No entanto, por que não poderia ter Gisele como amante? Blanca, apesar de mais velha, ainda era uma moça solteira. E ele não poderia contar com suas carícias. Mas era homem. Não era obrigada a satisfazer o seu desejo nos leitos das meretrizes? Gisele não era propriamente uma meretriz. Mas era quase isso. Mulheres feitas de Gisele não serviam para esposas. Só serviam para concubinas. Que mal poderia haver se a tomasse por amante enquanto não se casasse? Ele beijou seus cabelos e tornou-o com doçura. Também gosto de você. Por isso não vejo mal algum em que nos encontremos de vez em quando. Que maravilha! Exclamou ela, beijando-o de leve na boca. E sua mulher? Não vai desconfiar de nada? Quem foi que disse que sou casado? Não é? Mas eu pensei... Pensou errado. Eu não disse que era casado. Disse que tenho família. Não estou entendendo. Sou viúvo e tenho uma filha que está noiva. Além disso, também tenho uma noiva. E é com ela que pretendo me casar logo após o casamento de minha filha. Era agora. Ele, ao menos, já confessara que estava noivo. Coisa que ninguém antes conseguira apurar. Mais um pouco e ele falaria sobre a fé que a moça professava. Você está noivo? Tornou ela, fingindo-se surpresa. E vai se casar? Sim. Lamento-se e a decepciono. Mas não posso enganá-la. Você perguntou se eu era casado. E estou lhe dizendo que não. Mas não posso fingir que não há ninguém em minha vida. É claro que não. Não está zangada? Por que estaria? Só o conheci outro dia. Não podia esperar que fosse exclusividade minha. Quer dizer que não se importa? Não é bem assim. Fez uma pausa estudada e prosseguiu. Só duvido que sua noiva possa fazer o que eu faço por você. Minha noiva ainda é virgem. Foi o que pensei. E sua filha? Como se chama? Lucena. É uma linda moça. Imagino. Se sair ao pai, deve ser mesmo muito bonita. Ele a abraçou e replicou com ternura. Bonito? Eu? Imagine. Pois fique sabendo que eu o acho muito atraente. E sua noiva também deve achar. Ou não teria aceitado a sua corte. Fernão não respondeu. Por mais que puxasse assunto, ele não dizia sobre a moça. E Gisele não quis pressioná-lo muito. Ele deu por encerrado o assunto e começou a acariciá-la novamente. Gisele estava cansada, não sentia a mínima vontade de fazer sexo com ele mais uma vez. Contudo, era preciso fingir e se submeter. Precisava acabar com aquele caso o mais rápido possível. Quanto antes ele revelasse a heresia da moça, mais cedo ela se livraria dele. Don Fernão não era um homem feio, mas ela não sentia a menor atração por ele. Seu único desejo era fazer com que ele confessasse. Nada mais. Capítulo 7 Nada do que Ramon fizesse poderia convencer Lucena a adiar o casamento. Ela estava decidida. Não podia mais esperar. Além disso, já estava passando da hora. E acabaria se tornando uma solteirona ranzinza. Não. Decididamente, o momento era aquele. O pai o estava pressionando e Ramon também não encontrava mais desculpas para dar. Sentados lado a lado no imenso jardim da casa de Don Fernão, Lucena com o bordado no colo ia dizendo Hoje teremos visitas para o jantar. Papai finalmente decidiu-se a nos apresentar sua noiva. É mesmo? O que o fez mudar de ideia? Nós. Nós? Não entendi. Ele quer que nos casemos para se casar logo em seguida. Por isso, vai trazer a moça hoje. Ramon guardou silêncio. Não tinha mesmo como adiar aquele casamento. Don Fernão parecia decidido. E Lucena, mais decidida ainda. O jeito era rezar para que o futuro sogro não descobrisse nada sobre sua real situação financeira. Se isso acontecesse, Ramon se sentiria extremamente humilhado e teria que enfrentar a repulsa de Don Fernão e de toda a sociedade espanhola. Os dois estavam sozinhos no jardim e nuvens cinzentas começaram a se formar no céu. De vez em quando, um raio caía à distância e trovões estouravam enfraquecidos. Acho que vai chover. Observou Lucena, displicente. Sem prestar atenção às suas palavras, Ramon tentou nova investida. Não havia nenhum empregado olhando e o momento era propício. Já não aguentava mais. Lucena sempre o evitava, o que o deixava louco. Quanto mais ela o repelia, mais ele a desejava. Com gestos delicados, segurou a sua mão e beijou-a com gentileza, fitando-a com um ar proposital de adoração. Lucena começou a dizer com voz açucarada. Sabe o quanto a amo, não sabe? Ela retirou a mão e respondeu com as faces coradas. Não recomece, Ramon. Mas, Lucena, não entendo você. Seu pai quer que nos casemos logo. Por que não posso tocá-la? Por que não podemos esperar até a noite de núpcias? Por que você me enlouquece? Não diga essas coisas. Você sabe que não gosto de atrevimentos. Não é atrevimento, é amor. Eu a amo, Lucena. Deixe-me provar isso. Tornou a beijar sua mão. Olhando para os lados para ver se havia alguém observando. Levantou-se e puxou-a vagarosamente. E puseram-se a caminhar de braços dados pelas alamedas do jardim. Lucena sabia onde ele a estava levando, mas não disse nada. Pensou em contestar e exigir que voltassem, mas desistiu. Que mal faria. Iriam apenas conversar. Se Ramon pensava que iria conseguir alguma coisa, estava muito enganado. Mais um pouco e alcançaria um caramanchão. Foi quando começou a chover. Era verão e grossos pingos despencaram do céu, obrigando-os a correr para se abrigarem. Entrou ofegante no caramanchão. Lucena toda encharcada, o peito arfante, quase sem conseguir respirar. Vendo-a parada, toda molhada, o vestido colado ao corpo, a mão suavemente pousada sobre o seio, que se insinuava alvo sobre o decote, Ramon não conseguiu se conter. Arrebatou-a com furor e beijou-a com paixão. Assustada, Lucena tentou lutar. Dava-lhe tapas e tentava empurrá-lo, mas Ramon aprendia com força. Já não conseguia mais raciocinar. Deitou-a no chão e pôs-se a acariciá-la, sussurrando-lhe palavras de amor, carregadas de desejo. Aos poucos, Lucena deixou de resistir. O contato de Ramon despertava-lhe sentimentos nunca antes experimentados. E ela foi se entregando. Que mal haveria. Não ia mesmo se casar? Amaram-se com loucura. Ramon parecia um animal, tamanho desejo reprimido. Ao final, ele a beijou nas faces, feliz e extasiado, e declarou solenemente. Oh, Lucena, não sabe como a amo. Juro que farei de você a mulher mais feliz e realizada do mundo. Lucena exultou. Entregara-se antes do casamento, mas não estava arrependida. Ramon a amava e se casaria com ela. E tudo ficaria em seu devido lugar. Ninguém precisaria ficar sabendo do que acontecera. E o casamento trataria de colocar uma camada de tinta sobre aquela mácula. Mais tarde, naquele mesmo dia, Blanca foi apresentada a Lucena e a Ramon. Era uma moça fina e delicada, embora não muito bonita. Já perto da casa dos 30 anos. Apesar de não ser mais nenhuma jovenzinha, parecia perfeita para seu pai. Era aprendada, recebera boa educação, e se mostrava cordata e gentil com todos, até mesmo com os serviçais. Já não tinha pais. Eles haviam falecido havia cerca de dois anos, e Blanca vivia só, em companhia de alguns poucos empregados. A única coisa que não havia contado a Lucena, fora acerca de sua origem. Dom Fernão temia que a filha não a aceitasse ou ficasse preocupada, e não julgou conveniente revelar a verdade naquele momento. Contaria mais tarde, após o casamento, se Blanca insistisse. Depois que o jantar terminou, Dom Fernão pediu licença para levá-la em casa. Já era tarde, e Blanca não estava acostumada a ficar acordada até altas horas. Você também, Ramon, acrescentou. Não se demore muito. Já está na hora de Lucena se recolher. Não se preocupe, papai. Ramon já estava mesmo de saída. Não estava? Estava assim. Blanca se despediu dos dois. Simpatizara muito com Lucena, e a moça ficou satisfeita com a futura esposa do pai. Temia que fosse alguma doidivanas ou interesseira, mas Blanca era uma moça fina e educada, o que a agradou bastante. Assim que eles saíram, Lucena virou-se para Ramon e considerou. Lembre-se do que papai falou. Já está na hora de me deitar. Corpo ardendo de desejo, Ramon puxou-a para si e pousou-lhe um delicado beijo nos lábios, que ela correspondeu com frieza. Aos poucos, porém, aquele beijo foi se intensificando, até que Ramon passou a beijá-la com ardor, tentando acariciar seu corpo. Ela, assustada, deu-lhe um empurrão e uma leve bofetada no rosto, dizendo, coberta de horror, — O que deu em você, Ramon? — Enlouqueceu? — Não, Lucena. O que deu foi em você. Por que agora me repele? Há pouco não concretizamos o nosso amor? — Já não chega? — Por quê? Não gostou? Não quer mais? Confusa e envergonhada, Lucena objetou. — Aquilo não deve se repetir. Precisamos esquecer o que houve. — Como posso esquecer o seu corpo? Os seus beijos? O seu sexo? — Não fale assim, retrucou indignada, cheia de pudor. — É pecado. — Mas que pecado? Eu a amo e vamos nos casar em breve. Que mal há em nos amarmos. Podemos esperar. Ramon abaixou os olhos contrariado, tentando conter o ímpeto de jogá-la ao chão e possuí-la novamente. A muito custo, refreou o desejo e saiu, dando-lhe uma boa noite, carregado de frustração. Do lado de fora, dos imensos jardins da mansão, foi caminhando a passos vagarosos, pensando aonde ir. Ouviu o ruído de cascos de cavalo estalando no chão de pedras e parou, meio encoberto pelas sombras. Era a carruagem de Dom Fernão. A carruagem freou em frente aos portões, mas ao invés de entrar, o cocheiro deu meia volta nos cavalos e tornou a descer a rua, passando por Ramon sem notar a sua presença. No impulso, Ramon correu atrás da carruagem e agarrou-se a ela, prendendo os pés e mãos nas ferragens traseiras. Aonde será que Dom Fernão ia aquelas horas? Durante cerca de uma hora, Ramon permaneceu agarrado à traseira da carruagem, as mãos e os pés já dormentes, esforçando-se ao máximo para não cair. Se não chegassem logo ao seu destino, não saberia mais o quanto poderia se segurar. Quando a carruagem parou em frente à casa de Gisele, Ramon deu um salto de felino e foi para o outro lado, protegido ainda pelas sombras. Abaixou-se o mais que pôde, colocando-se fora das vistas do cocheiro. O homem desceu e abriu a porta para Dom Fernão, que saltou apressado. Fernão caminhou a passos largos para a porta da frente e bateu. Minutos depois, uma negra veio atender e fê-lo entrar. Cada vez mais curioso, Ramon esperou até que o cocheiro cochilasse no assento para só então sair de onde estava. Vagarosamente, foi caminhando para a casa, na esperança de encontrar alguma janela por onde pudesse espiar. Mas a casa estava às escuras e não havia janelas abertas no andar de baixo. Ramon escondeu-se entre os arbustos do pequeno jardim da casa de Gisele. A fama de Dom Fernão já era conhecida e o rapaz estava certo de que ele possuía uma amante secreta. Duvidava muito que aquela blanca fosse uma mulher despojada. Mas parecia uma freira, assim como Lucena, e Ramon podia entender muito bem o gesto de Dom Fernão. Do lado de dentro, Dom Fernão envolvia Gisele num abraço lúbrico, levando-a para a cama sem dizer nada. Precisava desesperadamente de seu corpo. Rasgou sua camisola com fúria e beijou-a na cama, possuindo-a com um quase desespero. Em silêncio, Gisele se submeteu, tentando não pensar na repulsa que aquele homem começava a lhe causar, resfolegando sobre ela feito um animal. Quando ele terminou, ela deu um sorriso e acariciou seu rosto, empurrando-o gentilmente de cima de seu corpo. O que foi que houve? Indagou, tentando parecer interessada e carinhosa. Por que não avisou que vinha? Não pude, nem eu sabia. Deixei Blanca em casa e senti o desejo a me consumir, por isso resolvi vir vê-la. Blanca? Minha noiva. Sorrindo intimamente, ela fingiu-se compreensiva e tornou com doçura. Não lhe disse que ela não pode lhe dar o que lhe dou? É verdade, Gisele, ninguém ama feito você, mas também você há de convir que, aos olhos de Deus, é um erro entregar-se antes do casamento. Sua noiva é muito religiosa? Ele não respondeu. Deve ser. Mulheres beatas só pensam em Deus e acham que sexo é pecado. O que não é seu caso, não é mesmo? Ela riu e considerou. É claro que sou temente a Deus, como todo mundo, mas se ele me reservou esse destino, o que fazer? Melhor aproveitar os atributos que ele me deu, não acha? Ele sorriu e a beijou. Gostava de Gisele. Além de excelente amante, ela era inteligente e tinha senso de humor. Você vai à igreja? Perguntou ele, só agora se lembrando da doação que tinha que levar para Monsenhor Navarro. Às vezes, vou escondida. As pessoas não gostam muito de mulheres como eu, você sabe. Ainda assim, você conheceu Monsenhor Navarro. Conheci. Ele me salvou. Há alguns meses, estive muito doente e foi graças às suas orações que me curei. Monsenhor Navarro me encontrou sozinha na igreja e me ofereceu ajuda. Foi sua fé que me salvou e, por isso, eu lhe serei eternamente grata. Grata ao ponto de lhe oferecer uma pequena doação? Que você ainda não levou para ele, não é mesmo? Gisele riu e continuou. Daqui a pouco, ele vai começar a desconfiar. É verdade. Foi até bom nos lembrarmos. Não saio hoje daqui sem a sua doação. Gisele se levantou e foi apanhar uma bolsinha com algumas moedas de ouro, que colocou nas mãos de Dom Fernão. Aqui está. Há muito reservei essa quantia para a igreja. Não se esqueça de levá-la. Fernão apanhou a bolsinha, experimentou-lhe o peso e foi amarrá-la na cinta de sua calça. Voltou para a cama em seguida e beijou Gisele novamente. A moça observou. Apesar de tudo, sou muito grata a Deus. Posso não ser um exemplo de virtude feito a sua Blanca, mas sou uma mulher de fé. Blanca é uma moça muito virtuosa, é verdade, e tem muita fé, embora parou de falar abruptamente, já arrependido de ter começado. Mas Gisele, atenta a todas as suas palavras, viu ali a oportunidade que a tanto esperava. Embora o quê? Redarguiu com fingida inocência. Não vai me dizer que ela pensa em ir para algum convento e deixá-lo. Não, não, ela... Bem, Blanca é uma boa cristã agora. Calou-se. Não sabia se podia confiar em Gisele e temia pela vida de Blanca. Gisele, por sua vez, não queria pressioná-lo muito. Ele era inteligente e acabaria suspeitando de algo. Pensou em insistir para que ele continuasse a frase, mas sentiu seu ar de desconfiança. Isso não importa, arrematou Gisele, dando-lhe um beijo na boca. O que importa somos nós. Fernão suspirou aliviado. Não lhe agradava muito ver o nome de sua noiva nos lábios de uma meretriz. Depois do beijo, levantou-se e aprontou-se para sair. E Gisele foi levá-lo até a porta. Do lado de fora, Ramon se impacientava. O cocheiro agora dormia a sono solto. E ele perdera a conta do tempo em que ficar ali esperando. Finalmente, depois de quase duas horas, a porta tornou a se abrir. E Ramon encolheu-se todo atrás dos arbustos. Dessa vez, porém, não foi a escrava que abriu, mas uma moça linda, envolta apenas numa manta de lã que lhe deixava à mostra os ombros morenos e bem torneados. Ramon fixou seu rosto e ficou impressionado com a sorte de Dom Fernão. Como conseguiram uma amante daquela? Na certa, dava-lhe muito dinheiro. Rapidamente, Fernão voltou para a carruagem e acordou o cocheiro, dando-lhe ordens de ir para casa. Gisele ficou vendo a carruagem afastar-se e só então fechou a porta, nem percebendo que havia alguém a espreitá-la. Ramon voltou para casa com os pensamentos voltados para ela. Quem seria? Provavelmente, alguma meretriz de luxo que Dom Fernão descobrira. Sentiu-se tomado de imensa curiosidade e não conseguiu dormir o resto da noite. A imagem de Gisele não lhe saía do pensamento e no dia seguinte, bem cedo, partiu de novo para sua casa. Parou do outro lado da rua e ficou à espreita. Viu quando as janelas se abriram e as escravas começaram a limpar a casa. Uma das moças saiu para fazer compras e ele pensou em abordá-la quando voltava. Mas o que iria dizer-lhe que vira sua senhora na noite anterior e queria saber se ela era amante de Dom Fernão? Até porque isso parecia óbvio. Gisele só saiu de casa depois do meio-dia e Ramon foi atrás dela. Viu quando ela entrou na taverna e entrou atrás. O lugar não lhe causou muito boa impressão. Não era o tipo de lugar que Ramon costumasse frequentar. Apesar de tudo, era um nobre. Podia estar falido, mas tinha berço e não estava acostumado a tavernas feito aquela. Ainda assim, procurou uma mesa e sentou, acompanhando Gisele com um olhar. Ela sumiu por uma porta atrás do balcão e ele pediu vinho e um assado. Ainda não havia se alimentado e estava com fome. Pouco depois, Gisele reapareceu. Vinha passando por entre as mesas, falando com um ou com outro frequentador. Até que deu de cara com Ramon, que afitava pelo canto do olho. A figura de Ramon não passou despercebida a Gisele e ela deteve o olhar nele por uns instantes. De onde surgir aquele rapaz tão bonito e distinto? Bem se via que não era dali. Talvez fosse algum viajante. Já estava se encaminhando para sua mesa quando sentiu que alguém a segurava pelo braço. Ei, Gisele. Era um dos homens. Dance um pouco para nós. Agora não, respondeu ela, sem tirar os olhos de Ramon. Ora, vamos, Gisele, pediu outro. Estamos esperando. É isso mesmo, Gisele, concordou um terceiro. Por que acha que viemos aqui? O homem a puxou, enquanto outros limparam a mesa no centro do salão e a ergueram, colocando-a gentilmente sobre a mesa. Gisele não contestou. Seria até bom exibir-se para o desconhecido. Ergueu as mãos acima da cabeça, preparando-se para começar, e lançou-lhe um olhar penetrante. Ramon sentiu um arrepio e se impertigou todo na cadeira, agora vidrado na figura ex-guia de Gisele. Começou a movimentar os dedos com agilidade e destreza, estalando-os com graciosidade e ritmo. Com movimentos cadenciados e sensuais, pôs-se a executar sua dança. Dançava especialmente para ele, fazendo propositalmente a saia levantar, deixando à mostra seus tornozelos e joelhos. De vez em quando, olhava em sua direção, para se certificar de que ele acompanhava os seus passos. Quando terminou, explodiram palmas ao seu redor, e os homens começaram a bater nas mesas, elogiando-o com entusiasmo. Muito bem, Gisele. Foi perfeita, Gisele. Caprichou dessa vez, hein? Sim, Gisele havia caprichado, mais do que o habitual. Desceu da mesa e, sob os aplausos dos fregueses, caminhou em direção à mesa de Ramon. Parou em frente a ele, e depois que os homens silenciaram e voltaram suas atenções para a bebida, curvou o corpo e indagou com voz sonora. Você é novo por aqui? Ele assentiu. Está de passagem? Ramon não respondeu. Seu olhar não se desviava de Gisele. E ele chegou a sentir uma pontinha de inveja de Dom Fernão. Notou os seus seios subindo e descendo sob o vestido, o peito ainda arfante dos movimentos que executara. Em sua testa, algumas gotículas de suor emprestavam à sua pele um brilho especial. E os olhos verdes e profundos pareciam penetrar até o fundo de sua alma. O que há com você? Tornou ela. Por acaso é mudo? Ramon sacudiu a cabeça e sorriu, levantando-se e puxando a cadeira a seu lado, ao mesmo tempo em que dizia. Perdoe-me a indelicadeza, senhorita. A fascinação diante de tão linda dama tirou-me os gestos e a educação. E por instantes, só o que pude fui admirar a sua beleza. Pela primeira vez em sua vida, Gisele corou. Ninguém nunca havia lhe dito palavras tão doces. Aquilo a encantou. E ela se sentou na cadeira que ele lhe oferecia. Muito bem, senhor... Ramon de Toledo, sem o senhor. Gisele riu encantada com o seu charme natural e retrucou. Muito bem, Ramon. Pode-se saber de onde é que veio? De onde vim? Na verdade, daqui mesmo. É de Servilha? Sou. E o que faz por essas bandas? Na certa, não mora por aqui. Não, estou apenas de passagem. Entendo. E você é Gisele. Ela deu um sorriso encantador e completou. Gisele Maclay Ante o seu ar de espanto, ela esclareceu. Meu pai era escocês. Ramon e Gisele ficaram toda a tarde na taverna, conversando. A curiosidade do rapaz logo cedeu lugar ao encantamento e ele percebeu que relutava em deixá-la. Pensou em Lucena e sentiu uma pontada de remorso. Sua noiva, tão pura, esperando-o em casa para salvar-lhe a honra maculada. E ele é ali, preso ao magnetismo daquela mulher vivida e experiente. Já não estava mais curioso para saber sobre a relação de Gisele com Dom Fernão. Pensava mesmo em tê-la em seus braços, ao menos uma vez. Depois, satisfeito o desejo primitivo, voltaria para Lucena. Continua no capítulo 8. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti